Gente, estamos aqui na cidade de Toulouse e eu decidi fazer um vídeo pra vocês especial, eu e o Loïc, que está aqui ao meu lado, né Loïc? Ele não fala muito porque é muito tímido, o Loïc, que é um homem muito tímido, muito reservado, adoro ficar na dele e eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês e mostrar um pouquinho da cidade, que é uma cidade muito linda e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vamos lá? Fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão ver muita coisa bonita, olha só. Toulouse é a capital da região da Octania, no sul da França. Ela é dividida pelo rio Garonne e está localizada perto da fronteira espanhola. É a quarta maior cidade da França, com 466 mil habitantes. Toulouse é conhecida como a Cidade Rosa, em francês quer dizer La Ville Rosa, por causa das construções feitas de tijolos de terracota. A cidade fica perto das montanhas dos Pireneus e do Mar Mediterrâneo. Andando pelo centro de Toulouse é fácil de andar a pé. Tudo é plano e as distâncias são curtas. Logo, se você for ao ficar um dia na cidade, seus pés provavelmente serão suficientes. Para quem curte, a bicicleta também é um meio de transporte recomendado. Há várias ciclovias para passear pelo canal do Midi, e arredores e um sistema de aluguel de bicicletas. E aqui você pode alugar sua bicicleta pelo aplicativo. Monumentos históricos, como igrejas e catedrais, também é uma boa opção de visita na cidade de Toulouse. Música Música No centro da cidade não vai faltar o que fazer. Aqui tem várias opções de lojas e artigos, sem contar no grande número e variedades de restaurantes e bares. Música 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 Além de grandes variedades de bares e restaurantes, você também pode encontrar facilmente snacks pela sua frente. Música Olha que interessante esse café shopping. Música Todo tipo de café aqui e que legal, né? Música Música Diversão também não faltam. Música Além de ter muito o que fazer para adultos, as crianças também se desfrutam de variedades de brinquedos espalhados por toda a cidade. Música 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 A Praça do Capitólio é o centro de Toulouse. Música O prédio do Capitólio, com uma bela fachada neoclássica, hoje é usado pela Prefeitura e pela Ópera Municipal. Música Música A Praça também é composta por diversos restaurantes e há dias especiais para feiras. Música É o local mais movimentado do centro da cidade. Música Andando para o lado oposto do centro da cidade, nos deparamos com o Rio Garrone. Música 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 Aqui todos se reúnem para passar tempo com os amigos, para se divertir com as crianças e pegar um ar fresco ou até mesmo para pegar um lanche observando as belezas do Rio Garrone. Música E o melhor de tudo, o piquenique está liberado. Música Música Aqui todos os brinquedos são gratuito. Você não paga absolutamente nada e as crianças se divertem muito. Música O Rio Garrone nasce nos Pirineus e corre forte em Toulouse. Tão forte que de volta e meia causa grandes enchentes. Música E é por isso que a Ponte Nova, ou Ponte Nova, tem uma construção diferente. Música Grandes buracos entre os arcos de pedra desenhados para que a água possa passar sem destruí-la, no caso de uma cheia. Repare também na escultura vermelha de um menino sentado serenamente observando o rio entre um desses vãos. Música E essa ponte foi construída no século XVI. Música Música E para atravessar o rio, é preciso pegar a Ponte Nova. Ou Ponte Nova. Música Mas você também tem a opção de pegar a Pont Saint Pierre, que é a Ponte Saint Pierre. Essa ponte também te leva para o outro lado. Música Do outro lado do rio, você avista o antigo hospital San Jaque, que também serviu a recepção de peregrinos do Caminho de Santiago, e hoje funciona como museu. Música Música Os passeios turísticos de barco são constantes na cidade de Toulouse. Eles utilizam esse tipo de passeio para visitar o canal do Midi, que eu vou mostrar para vocês no meu próximo vídeo. Música 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 Sorvete bom da Ragendaz. Música Solzão de 35 graus. Música Música Perto aqui dessa ponte, essa vista linda. Música Observando os barcos que estão passando ali. E aqui deixo vocês com essa linda vista do rio Garon, e essa belíssima vista da Roda Gigante. Muito obrigada por assistir o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta. Compartilha com os seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigada pessoal e até o próximo vídeo. Tchau. Música